10 opções de tênis mais acessíveis, mais baratinho Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou te ajudar a comprar um tênis mais barato falar de 10 modelos mais acessíveis se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para a corrida se inscreve no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo e para todo mundo já vai deixando seu gostei assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas esse vídeo aqui é um oferecimento do site do Tênis Certo se você está querendo economizar, o melhor lugar é no site do Tênis Certo acessa aí têniscerto.com a gente está sempre atualizando com as melhores ofertas, cupons de tênis e vestuários acessa aí têniscerto.com quando a gente posta um tênis agora custando R$ 999, R$ 899 já aparece aqui nos comentários do YouTube Edu fala de tênis mais acessíveis, tênis mais baratos eu não sei se você já percebeu, mas a gente dá uma intercalada a gente fala de um tênis mais caro, de um tênis mais barato de um tênis mais rápido, de um tênis para rodagem a gente tenta ser o mais democrático possível aqui no canal mas hoje eu vou facilitar a sua vida separei aqui 10 modelos de tênis a partir de R$ 249 mas antes disso eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que é um tênis mais barato, um tênis mais acessível para você? R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500? coloca aqui nos comentários sem mais delongas, vamos para o primeiro modelo que na minha opinião já é um dos melhores para quem quer pagar mais barato é o Skechers Goran Pulse Spectre um tênis com ótimo acabamento, importado eu acho que hoje os tênis mais baratos abaixo dos R$ 400, da Skechers são os melhores que tem hoje o preço de lançamento do Goran Pulse Spectre é de R$ 349, mas hoje você já encontra abaixo de R$ 300 tem na cor branca, tem na cor preta o feminino chama Operate são tênis bem legais, flexíveis com bom amortecimento, com bom acabamento o segundo modelo, para você que quer um tênis mais barato da Nike é o Nike Downshifter 11 esse é o mais barato que a gente pode recomendar da Nike para a corrida ele não é um dos melhores acabamentos é um tênis fabricado aqui no Brasil ele é mais firme, não é um tênis tão macio mas, ah não Edu, eu quero o tênis da Nike ele custa R$ 329, preço de lançamento é possível encontrar aí na faixa dos R$ 250, R$ 260 ah, e para você saber mais os detalhes logo logo a gente está postando o review aqui no canal o terceiro modelo é um tênis bem bacana com bom amortecimento, com bom acabamento fabricado também no Brasil é o Fila Racer Speed ele seria o Take Down do Racer Silva que é o modelo com placa de nylon esse tênis eu acho que ele vale a pena você dar uma olhada porque vai ser um tênis pau para toda obra para você usar no seu longão para você usar em provas eu acho que é um tênis que vale a pena ficar de olho o preço dele de lançamento R$ 299 a gente já chegou a ter promoção aí por R$ 249 ou até menos fica de olho lá no nosso site e também no nosso grupo do Telegram o quarto modelo é o tênis da ASICS o ASICS Gel Excite 8 já tem um review aqui no canal esse tênis, ele, entre os modelos mais baratos de entrada da ASICS é o melhor não me veia aqui com Nagoya, com Camo esses modelos aí não valem a pena eu acho que o primeiro modelo aí para você usar na corrida é o Excite 8 o preço dele também é muito bom R$ 299 é possível encontrar promoções aí na faixa de R$ 230, R$ 240, R$ 250 é um bom preço para pagar no Excite 8 o quinto modelo tênis importado com ótimo acabamento é o Brooks Rebel 4 esse é o tênis que o Rodrigo vai fazer o review aqui no canal ele já está testando um tênis com cabedal e nite ele seria uma versão parecida com o Launch mas com um cabedal mais premium cabedal e nite se você comparar o preço que ele custa lá nos Estados Unidos com o preço que é vendido aqui meu, vale mais a pena comprar no Brasil preço de lançamento de R$ 399 também é possível encontrar aí na faixa dos R$ 340 às vezes aparecem umas promoções e abaixam até de R$ 300 o sexto modelo para você que acompanha aqui o canal já está cansado de a gente ouvir falar quando a gente fala de tênis barato que é o Olympus Veloz eu acho que o Olympus tem que trabalhar para lançar novos modelos esse tênis ele custa R$ 249,99 um tênis mais firme, acabamento super simples mas ainda assim para você que está querendo de repente um tênis para você fazer tiros um tênis que tem uma boa durabilidade eu acho confortável algumas pessoas acham o tênis muito firme mas abaixo de R$ 249, você encontra aí por R$ 199, muitas vezes Olympus Veloz o sétimo modelo é como o primeiro que a gente falou aqui nesse vídeo é um tênis com um ótimo acabamento o Skechers Go Run Pure 2 ele é um pouco mais caro que o Pulse ele seria, vamos dizer, um Go Run Ride mais antigo uma versão mais antiga mas o Pure é atual, tá? o preço de lançamento dele é de R$ 449 mas é possível encontrar abaixo de R$ 400 um tênis com bom amortecimento com excelente acabamento o oitavo modelo para você que quer um tênis para você usar na academia para você fazer um treino mais leve, um regenerativo para você usar no seu dia a dia com bastante amortecimento é o Fila Float Fly é outro modelo que a gente já falou bastante aqui no canal ele tem um visual assim que lembra muito o Lifestyle mas dá para você fazer uma corrida mais leve e o preço de lançamento dele é de R$ 499,99 os centavos mais, a gente tem cupom lá no site ou promoções lá que custam menos de R$ 300,00 R$ 299,00 o nono modelo é um tênis aqui que está presente já tem carteirinha aqui no tênis certo é o Olympus Corre 1 um tênis com a forma mais larga cabedal e knit o preço dele é de R$ 349,00 mas também sempre aparece em boas promoções para você que quer um tênis com um pouco mais de amortecimento do que o Veloz um tênis que tem diversas cores agora modelo unisex lembrando que esse tênis aí você tem que comprar True to Size então Olympus Corre 1 o décimo modelo para você que está sentindo falta de um tênis da Adidas é o Adidas Response Super esse tênis ele vai ter uma combinação na entressola entre EVA e Boost no calcanhar é um tênis um pouco mais caro R$ 499,00 vai ter review aqui no canal mas também é outro modelo que sempre aparece em promoções aí na faixa dos R$ 300 e poucos reais R$ 329,00, R$ 349,00 então muita gente pede Edu fala aí sobre o Response a gente vai fazer um review aqui no canal é o último modelo que eu queria falar hoje aí dos tênis mais acessíveis e eu queria saber de você você já correu com algum desses modelos que eu citei? comenta aí vai ser bem legal ler a sua opinião eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo como sempre não esquece de deixar aquele joinha isso ajuda pra caramba na divulgação do canal se você é novo por aqui tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida muito obrigado nos vemos na próxima valeu abraço a todos adeus 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 adeus